Bom dia! Hoje eu vou ler para vocês em Deuteronômio no capítulo 28 e no versículo 21 sobre algumas bênçãos que nós deveríamos tê-las todos os dias em nossas vidas e por falta do conhecimento da Palavra de Deus, nós não as temos. Acompanhe comigo a leitura. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será aos saíres. Para que essas bênçãos, elas nos alcançam, elas sejam reais em nossas vidas, nós sabemos que nós temos que ouvir a Palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ouvirmos e praticá-los para que as bênçãos do Senhor, elas venham sobre nós. E aí seremos bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do nosso ventre. Seja a mulher que dá a luz. Por que que hoje nós temos tantas pessoas que têm os filhos rebeldes, têm os filhos que não obedecem pais e mães na nossa sociedade hoje? Justamente pela falta do ensinamento dos preceitos de Deus. Quando nós não ensinamos o temor de Deus para as pessoas ou para os nossos filhos, nós teremos gerações que não têm escrúpulos, não têm obediência, não conhecem temor. E aí os nossos filhos, porque a Bíblia diz, Se vós não obedecer os mandamentos de Deus, maldito será o fruto do vosso ventre. Isso é o quê? Maldito serão os vossos filhos. Então se nós não ensinamos os nossos filhos a caminhar no temor do Senhor, essas crianças crescerão sem temor. E quem cresce sem temor, torna-se pessoas rebeldes. Torna-se pessoas complicadas, trazendo problemas à sociedade. E aí ele disse, bendito será o entrares e bendito será o sair. Quantas vezes nós entramos em um local, em uma empresa, em qualquer área, entramos numa situação mal e também saímos mal dessa situação, porque nós não buscamos a orientação de Deus. Porque nós não buscamos saber se Deus está de acordo com as atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. E aí nós entramos mal e saímos mal, porque não buscamos o conhecimento de Deus. Então, meu querido, se você quer entrar em um local bem e também sair bem, se você quer o fruto do teu ventre abençoado, se você quer que tudo o que você faz seja próspero, seja abençoado, então busque a ler, busca conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que pode mudar a sua história, o Deus que pode mudar a tua entrada e a tua saída, o Deus que pode transformar a sua vida. Você fazendo isso, você conhecendo a palavra dEle e praticando a palavra dEle, Ele vai fazer todas essas bênçãos virem até você. Porque você, com as suas forças, você sem a direção de Deus, você tem tentado, e você está vendo que não está chegando a lugar nenhum. Então, você não tem nada a perder em pedir a ajuda de Deus. Você não tem nada a perder em buscar o conhecimento de Deus. Não é pago para você fazer isso. Não precisa você pagar para conhecer Deus. É de graça o conhecimento. Então, meu amigo, você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar conhecendo de Deus. Porque quanto mais você conhecê-Lo, mais você quererá conhecê-Lo. Quanto mais você buscá-Lo, mais bênçãos virão sobre ti. Porque Ele vai te apresentar a cada dia quem Ele é, o poder que Ele tem, e Ele vai fazer a palavra da Bíblia Sagrada ser fiel na sua vida, ser cumprida na sua vida, e aí você vai passar a acreditar cada vez mais na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Está bem? Esta é a sua palavra de hoje. Então, se você quer ter todas essas bênçãos, busque ler a Bíblia, busque conhecer a Deus, e guardar esta palavra no teu coração, e tudo vai acontecer automático na sua vida. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia Sagrada. Um abraço a você!